Galera do canal, aqui se fala de Santos, tudo bem com vocês? Uma ótima terça-feira, torcedor hoje mais tranquilo, né? Digamos assim, que estamos a um passo da volta à Série A, eu ia dizer paraíso aqui, mas o meu amigo Vitor Salles, esses dias do Alambrado Santista, fez isso aí, colocou lá, o Santos há duas vitórias do paraíso, né? Tomara que seja o paraíso, que seja a Série A, o ano que vem de 2025, né? Mas enfim, o Santos venceu ontem o oito anos, mostrou mais vontade, correu mais, se entregou mais fisicamente, foi assertivo, fez os gols, né? E a equipe do Itoano é muito ruim também, né? Pelo amor de Deus, mas enfim, o importava é o Santos vencer, aí não é problema do Santos, se o Itoano está mal, está ruim, está bem, o Santos precisava vencer, foi lá e venceu. E agora está uma vitória aí de praticamente garantir matematicamente o retorno à Série A, desde que o Ceará não vença o Havaí no próximo domingo. Então o Santos pode, se vencer o Vila Nova no sábado, na Vila Belmiro, né? Que é periado, dia de finados, né? Santos vai a 65 pontos, e caso o Ceará não vença, né? Pronto, o Santos já subiu, já garantiu o acesso para a Série A. Eu estava, ontem eu fiz a live pós-jogo, acabou que não deu tempo de acompanhar a coletiva, mas aí, voltando do trabalho, eu estava acompanhando a coletiva, atentamente, e é bom, né, que você depois passa aquele calor do jogo, aquela coisa tal, você ouve a coletiva ali, né, e presta atenção em alguns sinais. Eu já tinha levantado essa lembra esses dias, até no podcast, na semana passada, que o Henrique Farinha e o Vladimir Miliana participaram, na última coletiva do Cari, ele já tinha dado um sinal de que o Gil, não era garantido que o Gil iria parar de jogar no final do ano. Ok. O Vladimir, que esteve lá no Santos na semana passada, visitou o CT, conversou lá com algumas pessoas e tudo, falou, os caras falam que os jogadores são apaixonados pelo Cari. Todo mundo gosta do Cari, diz que o ambiente é muito bom, e o Cari não mente quando ele fala isso. É bom mesmo, o ambiente é bom e tal, enfim. Então, os jogadores são fechados com ele, né? Mas o próprio Cari falou ontem que tem que manter alguns motivados, né? Tem que motivar alguns, porque sabe como é que é. Faz uma partida boa, depois cai, faz uma partida boa, depois cai, né? Então, o desafio dele é manter esses caras empolgados aí para jogarem pelo Santos Futebol Clube. Mas faz parte, faz parte de qualquer elenco, e ele não está perdendo isso aí. Agora, ontem, uma coisa que foi muito perguntada, né? Na entrevista coletiva, os colegas que estiveram lá perguntaram, a respeito de uma possível permanência do Cari, e se ele gostaria e tal. Bom, respondendo a segunda pergunta, ele disse que sim, gostaria. A primeira pergunta é a seguinte, ele disse que ainda não conversou com a diretoria, não tem clima para isso ainda, ele quer garantir o acesso. Garantindo o acesso, ele automaticamente terá o contrato renovado. Ele não vai, ele não é bobo, né? Ninguém é bobo, vai deixar de renovar o contrato dele. O contrato está lá, está vacinado, subiu, garantiu o acesso, o contrato está renovado para 2025. Daí, aí fica aquela, não, tem que ver se é bom para o Santos, se é bom para mim, se não sei o que, se não sei o que lá mais, aquela conversinha, né? Aquela conversinha que ele cerca a Lourença e tudo. Eu vou falar uma coisa para vocês, torcedores. Não é informação, tá? Não é informação, é um feeling. Eu estou sentindo um cheiro aí da permanência do Carinho. Portanto, eu já falei isso algumas vezes nas lives. O aumento do salário do Carinho, caso ele fique para o ano que vem, não é um aumento assim, substancial, aquela coisa assim. Para o mundo do futebol, de C&A, o salário dele hoje parece que é em torno de 400, 400, 500 mil, não sei, deve ir para 600, 700. Ou seja, não aumenta muita coisa. A nível de C&A, é um puta de um salário, essa é a grande verdade, né? Um puta de um salário. Mas ok, se aumenta, isso aí tem a comissão técnica, aquela coisa. Primeiro, o Santos não tem dinheiro. Eu vi algumas telas do balanço do Santos ali, o Santos está como... Cara, o Santos hoje, ao contrário de que o próprio Santos tenta distorcer, a folha salarial do clube, o Santos Futebol Clube hoje, com funcionários, com tudo, é 14 milhões de reais. 14 milhões de reais. Está no balanço isso aí. Não, não, mas o... Cara, não interessa. O dinheiro tem que pagar as despesas. Ou os funcionários administrativos não é dinheiro do... Claro que é. Então, assim, é isso aí. Pelo menos é o que está divulgado lá no balanço. O Santos tem dificuldades financeiras. O Santos tem alguns jogadores que podem virar dinheiro no final do ano. E o Santos vai ter um problema seríssimo no ano que vem, que é o retorno de muitos jogadores para receber aquele salário que foi cortado pela metade agora, ou até mais do que isso, para atingir aquele teto. Ou seja, o Santos vai ter que fazer uma engenharia financeira tremenda no ano que vem. Só por aí, só por esse motivo, só por esse motivo, eu já falo para você, é muito difícil o Carilli não ficar. Ele vai ficar. Provavelmente ele vai ficar. Por conta disso, o acréscimo do salário dele não é uma coisa assim exorbitante, né? Você vai buscar um... 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 um Santaoli, por exemplo, que vier. Um diário de contar essa história aí. Eu nunca caí, porque eu sei que é mentira. Até tentaram, mas ele já deu um não logo de cara, e aí ficaram ali insistindo, 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 e não. Ficam jogando outros nomes aí, não sei quem, não sei mais quem, não sei... Mas, espera, vale ela. Não... Não fique surpreso, torcedor do Santos Futebol Clube, se o Carilli permanecer. Aí eu vou falando... vou dando outros pontos aqui para vocês. Carilli foi contratado com quais os objetivos? Fazer um campeonato paulista decente, né? Que o Santos vinha há três anos que não disputava a segunda fase da competição. Classificar o time para a Copa do Brasil. E subir para a Série A. Ok? Ok. Vice-campeão paulista. O campeonato foi decente, não foi? Por consequência, ele já bateu duas metas. Já voltou para a Copa do Brasil. O presidente não falou no dia que acabou o jogo lá contra o Palmeiras. Aí começa a chorar, né? Beleza. Isso aí engana mais ninguém, mas tá bem. Aí subiu, né? Garantiu a Copa do Brasil. E fez um campeonato decente. Mas porque São Paulo e Corinthians também não estavam muito aí com o campeonato, né? Mas tudo bem. O Santos teve seus méritos e chegou na final do campeonato. Os detalhes ali, se tivesse uns atacantes melhores, poderia até ter vencido, né? O título. Mas não venceu, tá bom. Ok, o time volta para a Copa do Brasil. Duas metas batidas aí. E aí a outra meta, qual que é? É o acesso. Aí eu falei no início da live. O acesso, o Santos tá com vitória do acesso. Se o Santos venceu, o Ceará não vencer domingo, pronto. O Santos já subiu. Aí pode até ser campeão ainda brasileiro. Até pode ser campeão brasileiro da Série B. Apesar de não quererem, aquela coisa e tal. Mas é o título. E eu acho que o Santos sairia de uma forma de cabeça erguida da competição. Ponto. Então, cara. A explicação já tá aí, ó. As metas foram batidas. Tudo foi feito. O elenco gosta do Carilli. Carilli gosta do elenco. Carilli gosta de ficar no Santos. Ontem ele tava todo mansinho, já falando. Não, porque senão, uma camisa dessa, não sei o quê. E tal, e tal, e tal, e tal. E pronto. Aí a diretoria vai chegar e vai falar o seguinte. Então, ao invés de contratar um técnico caro, banalado, não sei o quê. E não ter dinheiro. Porque o Santos não tem dinheiro. Vocês não estão entendendo a situação financeira do Santos Futebol Clube. E eu não sei o que eles vão fazer no ano que vem. Eu sei. Na verdade, eu sei. Eles vão vender jogador. Deve vender o Sherman. Deve vender o Jair. Deve vender o Souza, se pintar a oportunidade. Vai vender. Entendeu? Pra fazer dinheiro, cara. Simples. Não tem como você tocar o time sem dinheiro. Ah, mas vai receber mais cotas do campeonato. Cara, mas não é mesmo. O time tá endividado. Além disso, tem o retorno desses outros jogadores que vão voltar no ano que vem. Essa folha do Santos vai bater quase 20 milhões de reais. Entendeu? E aí, cara. Já se começa a falar em renovação de empréstimo de jogador, de William Bigode. Não sei se isso é verdade, tá? Mas estão falando aí. Então comenta. É mais uma turminha que fica soltando o balão de ensaio aí. São os que estão soltando isso aí agora. Se bobear é pra ver a reação da torcida. Mas o ponto que eu tô querendo chegar é esse. Que o Carilli deve ser, sim, o técnico do Santos quando que vem. Não duvide se isso acontecer. Eu não tô confirmando. Eu não tô cravando. É uma tendência. É uma tendência. Preste atenção no que eu tô falando. É uma tendência de que o Carilli permaneça como técnico. A menos que não se chegue a um entendimento. Ah, não. Ó, a gente combinou aquilo na renovação, mas eu não vou poder pagar aquilo aí. Aí pode ser que aconteça um destrato do contrato atual. Porque o contrato dele vai ser renovado automaticamente. Ponto. Ok? Se vai continuar ou não, é que o Carilli vai falar. Depende de mim, depende do Santos. O que é bom pra mim, o que é bom pro Santos, aquela coisa e tal. Beleza. Tudo bem. Mas, assim, eu vi ontem um Carilli bem à vontade, né? E, tipo, bem... Como dizem lá no interior, né? Bem dado, assim, pro Santos, né? Você... Todo aberto, assim, pro Santos. Uma maravilha. E o Giovanni Afonso do Varanda, um grande repórter, uma das revelações aí. Não é revelação, porque desde o ano passado ele já vem mandando muito bem, vem melhorando a cada entrevista coletiva. Tá de parabéns à equipe do Marcão lá do Varandas. E, aliás, hein? Puta audiência. Mais de 12 mil pessoas acompanhando ontem a transmissão. Show de bola. A transmissão do Varandas ontem. E... Perguntou, né? Ah, o alívio... Parece que a gente estava no sofoco. Não, mas estava todo mundo preocupado. E existia uma tensão, sim, que se o Santos não vencesse ontem, poderia se complicar, se prorrogar um pouco mais o acesso. Mas, enfim. O menino manda muito bem nas perguntas. Parabéns. E o Santos, cara? O Santos não tem dinheiro. Vai ter que fazer dinheiro. Então, se ele pode manter na estrutura o Carilli, se ele pode manter isso, mandando aqui... E aí, ao invés de gastar dinheiro com o técnico, contratar outras peças, outros jogadores e tal, e tal, e tal. É o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil, gente. Eles não vão para o caminho que talvez fosse o certo. Mas o que é o certo? Você contrata o técnico, ele bateu as metas. Ah, mas o futebol, ninguém gosta do futebol dele. Bom, mas aí é quem contratou. Cadê? Quem contratou, você tem que cobrar eles. Mas não cobra, né? Ninguém cobra a diretoria. Sobra só para o técnico. Sobra só para o técnico. E aí, quando dão as explicações... Ah, o Patrick, cara... Eu não sei por que o Patrick não estava disputando a bola de ouro, velho. Ontem. Porque o que eles falam bem desse cara é um negócio fora de série. Só que ele não joga, né? Só tem um detalhe, ele não joga. E o outro joga... O Billy Arce, então, nem se fala mais nesse, coitado. E o Zulfo, Anjie. Coitado. Entendeu? Então, não sei. Não vejo, cara. O Santos... A única preocupação que eu tenho é que o Santos subindo... Esses caras com esses pensamentos deles aí, com essas contratações que eles estão fazendo aí... Meu Deus do céu. Dá até medo. Do que vem para o ano que vem. Né? Pelo menos no Campeonato Paulista. Então, meus amigos, eu, assim... Sendo bem tranquilo, bem transparente com vocês. E analisando friamente. Porque eu não estou lá babando o ovo de ninguém. Eu não tenho entrevista coletiva. Eu não tenho entrevista com... Não vou. Não estou. Eu estou acompanhando... Igual eu fiz sempre fazendo as lives antes e depois do jogo. Não estou indo ao jogo. Fui em dois jogos só. E... Provavelmente só vou no ano que vem agora. Entendeu? E, assim... É... Mas é isso. Só vendo os movimentos ali, ó. Os balões de ensaio que eles ficam levantando. Né? Aí, agora... Esses dias o cara não estava falando que era o São Paolo? Tomaram não do São Paolo na primeira investida. Tomaram não. Não, não, não quero, não. Não quero. E aí, ficaram batendo nessa tecla aí... Gente que está experiente no mercado aí... Comprando essa ideia e falando sobre isso e tal. Tá bom. Enfim. E por aí vai. Então é isso. Acho que... Acho que o recado é esse. Não... Até... Revejam a coletiva do Caribe para vocês prestarem... Prestem atenção em alguns sinais. Você vê como ele está mais soltinho, mais alegrinho, mais dado para o Santos, né? Não. Estou à disposição. Nosso contrato deve renovar. É simples. Se o Santos não quiser, tem que pagar multa agora da rescisão, da renovação contratual dele. Tudo, né? A menos que esse contrato seja uma mentira, que todo mundo que falou, todo mundo que andou falando, 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 falando aí, que não tenha renovação automática, que eu acho difícil. Mas vamos acreditar nos companheiros. Vamos acreditar nos companheirinhos aí. Eu acho que é sim. E vamos aguardar. Vamos aguardar. Santos e Vila Nova no próximo sábado na Vila Belmiro. Tem que vencer. E aí, aguardar domingo o que pode acontecer, se a gente já comemora o retorno, se a gente vai ter que comemorar lá em Curitiba e ir para cima do Curitiba no outro jogo fora de casa. Para cima dele, Santos, eu acredito sempre. Uma ótima terça, uma ótima semana. Parabéns pela vitória ontem, Caribe. Parabéns pelo Santos. Parabéns ao psicólogo Serginho, que fez um golaço. E também ao Guilherme, né? Que também fez o seu golzinho ontem. É importantíssimo para o Santos, que foi do desafogo logo aos seis minutos. Vamos que vamos, gente. Para cima dele, Santos. Eu acredito sempre.